Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração cristonho, enciumado, morendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração cristonho, enciumado, morendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo